Oi, beleza? Seja bem-vindo ao vídeo. Vamos falar aqui da Yanfei um pouquinho sobre sete times que eu acho muito bons com ela. Vamos lá. Eu ainda não peguei a Yanfei. Eu não sei se eu vou pegar ela porque ela tá no banner do Xiong Li e eu já tenho o Xiong Li. Eu tenho aquele medo, né, que acho que todo free-to-play tem de acabar pegando o C1 do personagem, né? Então, talvez eu deixe ela passar e pegue ela em outro banner no futuro, né? Porém, eu li bastante sobre ela desde que saiu informações dela muito antes. Eu tô lendo sobre ela, eu tinha interesse nela, acabei perdendo interesse com o tempo. Mas por ela ser uma catalisadora mesmo, eu não sou muito fã desse tipo de personagem, mas... Cara, eu acho ela muito legal. Sinceramente, o elemento dela é o mais forte do jogo atualmente, né? Ah, e esqueci de falar, né? Todos esses times aqui tem a Yanfei como DPS. Eu acho que o melhor proveito que você pode tirar dela é como DPS. Então eu vou falar sobre ela como DPS aqui nos sete times. Claro que você pode usar ela como suporte, mas eu acho que ela foi mais feita pra DPS mesmo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro time aqui. Esse time aqui é bem free-to-play. Vou falar da Yanfei, claro. E, mano, óbvio que não podia faltar. Cadê ele? Mano, eu sempre me perco. Onde está ele? Incrível. Enfim, o segundo aqui é o Bennett. Ele tá no time pela Ressonância Pyro, que vai dar mais 25% de ataque. E ele tá falando aqui no meu ouvido. Enfim, vai dar mais 25% de ataque com a Ressonância Pyro. E ele vai ser o healer desse time. Vai te curar quando você precisar. E também vai te dar o buff de ataque, né? É o Bennett. Todo mundo conhece ele. Acho que é o personagem mais amado desse jogo, né? E aqui, talvez, uma das personagens que eu acho que mais combina com a Yanfei é a Sucrose. Por conta dela ser a Nema, ela consegue espalhar os elementos. Mas a Sucrose consegue aumentar a proficiência elemental do seu personagem. As duas passivas dela aumentam a sua proficiência elemental, que aumenta o dano das suas reações elementais. Então, quando você causa vaporizar, quando você causa derreter, tudo isso, o dano é atrelado à proficiência elemental. Então, ela aumenta isso. E essa build aqui vai ter a Rosária também, pra causar essas reações. Então, a Rosária é uma personagem nova aí. Muita gente pegou ela. E ela é uma personagem Cryo, que causa muitas reações de forma fácil. Então, o Supremo dela fica lá no chão, fica causando Cryo o tempo todo. Então, é fácil de causar reações com ela. Então, a Rosária vai causar Cryo. A Yanfei vai causar o derreter, né? Que é a reação do Pyro com Cryo. E você vai fazer isso tudo depois de ter aumentado a sua proficiência elemental com a Sucrose. Beleza? Então, a Sucrose tá aqui pra amplificar o dano da Rosária com a Yanfei. Então, essa aqui é um time baseado em reações, beleza? Só que essa aqui não é o único jeito de você usar a Yanfei. É uma personagem que tira muito proveito de ataques carregados. Então, é bom você conservar a sua estamina quando usar ela. Aprender a cancelar os ataques, etc. E conservar a estamina pros ataques carregados mesmo, né? Então, você pode usar personagens que ajudam nisso. Tipo a Diona, que ela diminui o consumo de estamina. Então, pra quem não sabe, aqui a habilidade elemental dela aqui te dá o escudo. Quando você tá protegido por garras de gato gelado, que é o escudo dela. A sua velocidade de movimento aumenta em 10% e o seu consumo de estamina diminuído em 10%. 10% é bastante coisa pra Yanfei. Além da mais... Além da mais, somando com a Sucrose e o Traveler Anemo que eu botei nesse time. Então, a Diona tá aqui pra ser o healer. Ela vai conseguir causar reações também. Só que ela vai tá mais aqui por essa diminuição de consumo de estamina. Beleza? Por isso ela tá carregada. E aí vai ter também a Sucrose. Todas as coisas que eu falei no time passado, que ela vai aumentar a super resistência elemental. E vai ter também o Traveler Anemo. Eu não tenho ele aqui, né? Nessa página aqui. Deixa eu mostrar ele aqui. Então, aqui o Traveler Anemo, né? Ele vai tá nesse time aqui com a Sucrose pra fazer a ressonância Anemo. Que, pra quem não sabe... Deixa eu mostrar aqui. Ela vai diminuir o consumo da sua estamina, né? Então, aqui ó. Diminui o consumo de estamina em 15%. Aumenta a velocidade de movimento em 10%. E diminui o recargo de habilidade em 5%. Então, com esse consumo de estamina aqui diminuído em 15% mais os 10% lá. Vai ser 25% a menos de consumo de estamina. É bastante pra quem vem focado em ataques carregados que consomem muita estamina, né? Vai ser um time muito bom pra Yanfei, acredito eu. Além disso, vai ter a Diona pra causar as reações, que também é muito bom, né? Então, o terceiro time aqui vai ser a Yanfei. De novo, claro, com o Zhongli. Então, grande chance de você pegar o Zhongli também. Porque eles estão no mesmo banner. Então, o escudo dele vai proteger a Yanfei. Já que ela usa ataques carregados, ela fica um pouco vulnerável. Então, é bom ter um personagem com o escudo com ela. Tipo a Diona, que eu falei nos times passados. Então, o Zhongli vai proteger ela aqui nesse time. O escudo dele é basicamente impenetrável. Vai proteger ela enquanto ela usa ataques carregados. Além disso, vai ter a Jin. Então, a Jin vai estar aqui pelo healing. Ela vai curar o seu time, caso você precise. Já que talvez você não precise, porque tem o Zhongli. E, além da Jin, vai ter o Venti também. Cadê o Venti? Aqui, o Venti. Pra ressonância, que vai fazer as mesmas coisas, né? Vai diminuir o consumo de estamina. Aumentar a sua velocidade de movimento e de ataque. E, igual eu falei, diminui o consumo de estamina. É muito bom com a Yanfei. E, além disso, ele vai fazer as coisas que o Venti faz. Que é agrupar os inimigos, né? Então, isso é muito bom. Esse time aqui não tá focado em reações elementais. Então, ele pode perder bastante dano. Já que reações elementais são um grande foco do dano Pyro, né? Aqui, próximo time, vai ser a Yanfei com a Mona. A Mona é uma ótima causadora de reações, muito subestimada. Ela consegue causar a Hydro bem fácil. Então, ela e a Yanfei vão ficar causando vaporizar o tempo todo. E, além disso, vai ter o Kaya. Que também consegue causar reações fáceis com o Supremo dele. Já que ele fica muito tempo em torno de você. E vai ter também a Diona. Pelo healing e pela ressonância com o Kaya. Que vai aumentar a sua taxa crítica. Então, aqui, ó. Impacto de Cryo, que é a ressonância Cryo. Ele vai aumentar a taxa crítica contra inimigos congelados ou afetados por Cryo em 15%. Então, é bastante coisa. 15%. Próximo time aqui. Vai ser outro time que não é tão focado em reações. Mas vai ter também. Ao contrário do outro, que era nulo, né? Então, esse aqui vai ter Yanfei. Vai ter o Zhongli. Igual eu falei, você pode acabar pegando ele. Querendo ou não. Já que eles estão no mesmo banner. Ele vai se proteger dos ataques carregados, etc. Vai ter o Albedo. Aí, vocês vão ter a ressonância Geo. Que é muito boa, né? E o Albedo também. Ele tem uma sinergia muito boa com o Zhongli, né? Já que eles conseguem ficar ressoando o Pilar com a Flor. Causando bastante dano, certo? E vai ter a Bárbara também. A Bárbara vai estar aqui pelas reações. E pelo healing. Então, tem esse motivo. E se você equipar ela com o livro certo. Ela consegue aumentar o ataque dos seus outros personagens, né? Então, ela tem esse plus, né? Por ser catalisadora também. Então, a Bárbara é o healer desse time. E vai ajudar a sua Yanfei a causar reações. Enquanto o Zhongli e o Albedo protegem a sua Yanfei. Quando ela estiver vulnerável, beleza? Esse time aqui vai ser a Yanfei. Vai ter a Diona. De novo. Por ela ser Cryo, ela consegue causar reações. E vai ser o healer. E ela diminui seu consumo de estamina também. Vai ter o Shinshu. Pelas reações. Ele consegue causar facilmente. E também vai ter a Shanlin. Que é o mesmo caso. Então, esse time aqui é 100% focado em reações elementais. Além disso, a Shanlin vai fazer a ressonância Pyro com a Yanfei, né? Vai aumentar o seu ataque. Certo? O último time que eu separei. É a mistura de Free-to-Play com Pay-to-Win. Então, esse time vai ter a Yanfei. O Bennett. Que eu imagino que muita gente pensou que eu ia colocar em mais times. Mas aqui está ele de novo. Ele vai aumentar o seu ataque, igual eu falei. Vai ser o healer. E vai ter a ressonância Pyro. Que é muito forte, né? E além disso, vai ter o Kaeya. Então, vocês vão conseguir causar... Derreter. O Kaeya com a Yanfei, né? E o Kaeya é muito bom como suporte. E vai ter o Venti. Pra agrupar os inimigos. E, enfim. Você conseguir causar o maior dano possível pro maior número de inimigos ao mesmo tempo. Esse time aqui, ele está meio que pegando um pouco de cada time. Então, ele não é nem focado em uma coisa, nem focado em outra. Mas é um time que pode muito dar certo. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês estão achando da Yanfei. Eu ainda não peguei ela. Porém, ela parece muito boa. Então, se vocês curtiram ela, deixa aí a opinião de vocês sobre ela. Se vocês vão usar algum time desses também, comenta aí. Quais times vocês vão usar com ela. Se não vão usar nenhum desses. Já que a gente está cheio de possibilidades agora. Enfim. Obrigado por ter assistido. E fiquem bem. E fiquem bem. E fiquem bem. E fiquem bem. Tchau, tchau.